Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal mais no YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo com o meu parceiro Flakes, pau, é Flakes? Hello, hello, e aí rapaziada, tudo tranquilão? Tudo certo, Bruno? Hello, hello, tudo certo, velho. Ô Flakes, a gente tá muito feliz hoje, mano, porque lançou esse jogo incrível, você que tá vendo o vídeo pode baixar já, né não Flakes? É isso mesmo, mandou lançou o Lineage 2 Evolution, que é um jogo legal pra caramba, estilo MMORPG, que a gente tá vissadaço, velho. Exatamente, galera, a gente teve a chance de testar esse jogo com antecedência, né velho, tá até rolando aqui na tela o gameplay, ó, se liga, o Flakes tá aqui já. E caramba, calma aí, calma aí, eu sem querer atrair o bicho, peraí, peraí, a gente vai matar ele e para, fechou, 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 maravilha. Galera, eu e o Flakes estamos juntos aqui, uma das grandes coisas desse jogo é poder jogar junto com seus amigos, é em clãs, tipo, tem batalhas até 50 contra 50 e a gente tá jogando. Você pode baixar no link que tá aí na descrição, se quiser jogar, entrar com a gente aí. Flakes, uma coisa que a gente tava conversando é que a gente conseguiu esses equipamentos novos, né velho, a gente tá no nível 180 já, é um aplicativo de teste esse, não é a versão oficial do jogo. É, é porque no vídeo passado a gente não conhecia muito bem o jogo, né, a gente tava aprendendo e agora já deu tempo de a gente entender como o jogo funciona, a gente já conseguiu um monte de item novo e isso aqui é o mais da hora. Ah, lá vem eles tentar, olha a montaria. Nessa montaria, o Bruno Mãe Feijoso não tem ainda, velho, ele não conseguiu, é que eu já fiz a missão. E você anda muito mais rápido, né, velho, com ela, parece. Quer ver, vamos postar uma corrida pra esquerda lá, vamos ver quem chega primeiro. Não, aonde, pra cá? Pra cá, esquerda. Pode ir na frente, vai na frente, vai na frente, pode ir na frente, pode ir na frente, pode ir na frente. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá me tirando, parceiro. Olha só, dá uma olhada a velocidade do personagem que eu montaria. É absurdo. Tô aqui, ó, não tá me vendo? Ah, você passou. Nossa, você é muito rápido, velho, é engraçado. Não, eu tô rápido pra caramba, eu, tipo, eu tenho várias montarias. Mostra as outras, monta duas. Não tenho essa não, quer ver, ó, eu venho aqui em personagem, montaria, calma lá. Essa é muito da hora da galinhona. É, então, eu tenho quatro montarias bloqueadas, a mais louca, eu acho que é da galinha, mas também essa do leão com jumba. Olha isso aqui, mano, quer ver, ó, olha isso aqui. Nossa, essa é muito louca. Não, é louca pra caramba, ele tem uma espécie de fogo no olho, mano, louco demais da conta. E, galera, olha os equipamentos que eu e o Flayce conseguimos também. Se você olhar aqui no meu personagem, ó, no menu de equipamentos, olha só, só bagulho top, velho. Só item top, a gente tá com bastante poder de combate já. E pra comprovar isso, a gente vai jogar um dos modos de jogo que chama Masmorra. Olha isso aqui, Bruno. Cadê? Olha essa montaria, velho. Mano do céu, velho. Meu Deus, é tipo um carrinho de besouro. Louco demais, velho. Galera, a gente vai comprovar hoje que a gente tá com poder de ataque muito alto jogando Masmorras, que é um modo de jogo que você pode jogar aí diferente das missões principais, etc. Diferente do PVP que tem também, diferente de guerras de clãs, que é jogar pra ter um objetivo aí, pode ser sozinho ou com outro amigo. A gente vai jogar uma que é em dupla, que chama Guardião do Templo, né, não, Flayce? É, é difícil pra caramba, tá bom? A gente já lançou algumas vezes, tem bicho demais, mas agora eu acho que a gente dá conta. Vamos tentar ganhar, então. Eu vou puxar uma entrada. Vai começar a treta, galera. Vai começar a treta, você prepara. Ah, eu não consigo usar montaria aqui. Ah, às vezes sim, senão ia ser muito doideira. Chateazérrimo, velho. O objetivo é a gente proteger esse cristal aqui, galera. Vamos se dividir. Tá bom, vamos, vamos. Vai cada um pra um canto. A gente tem que proteger esse cristal que tá aqui embaixo com 450 mil pontos de vida. Vocês estão vendo aqui esse cristal azul e chega monstro por vários lados. Então a gente tem que usar nossas habilidades, usar nossos skills aí. E olha só a skill especial que a gente tem. Nossa, é muita coisa, velho. O cristal, ele começa com 450 mil pontos de vida. Mas olha a quantidade de bicho. A gente tá batendo muito também. Não, a gente tá muito dano. Esse aqui é o nível 1, né? É, agora vai começar a chegar mais gente. A tendência é ir dificultando ao decorrer dos graus. Dos graus. Dos graus. Ó, tá chegando mais. Agora é um bicho menorzinho vindo aqui por cima. Vou tentar matar eles antes deles encostarem no cristal. E se eu matando rápido aqui os meus, eu vou lá pro Flakes. Nossa, chegou um gigante aqui. Matei já. Olha aqui embaixo o Flakes aqui. Como é que é o nome do gigante mesmo? É, Troglodita. 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 A gente tava rindo do nome há alguns meses atrás. Beleza. Aqui em cima tá vindo outro Grandes. É o nome dele. Já deitou antes dele chegar. Olha só, tem uns chegando por aqui. Vou voltar lá pro cristal. Mano, o Arco Flash é louco pra caramba. Porque eu consigo bater na galera antes mesmo de elas chegarem perto de mim. Olha aqui, chegando um monte. Então o Alcabonete tomando dano. Mano do céu. Mano do céu. Como tá a situação aí, Bruno? Ah, que situação tá perfeituritante. É muito bicho, velho. Tipo, tem uns leopardo, uns gigantes. Não, vai chegando um monte de bicho, todo mundo querendo destruir o nosso cristal. E o objetivo é a gente não deixar isso acontecer. Ah, Bruno, a gente tem que ficar por 3 minutos e 30 lá na direita. Cadê? A gente tem que subir lá por 3 minutos e 30 lá na direita, tá vendo? Nossa, meu parceiro. Eu não sei se vai rolar, não. É, então. É muito bicho. Tipo, eles tão arrancando dano pra caramba no nosso cristal já. Você ia te perder? Eu acho que eu vou até trocar aqui, velho. Eu acho que eu vou colocar a espada. Tá, você tá jogando com o Arco e Flecha? Exatamente. Eu e o Flake, a gente é da mesma categoria, da mesma classe, galera. A gente é elfo noturno, né? A gente, então, tem as mesmas skills, etc. Às vezes seria melhor jogar um tipo de masmorra desse com classes diferentes que se completam, às vezes, sei lá, recuperando vida. É, por exemplo, uma pessoa de cura e outro que dá dano. Isso, isso. Isso, isso. Caramba. Mas a gente tá mandando bem, eu acho, mano. Olha só, a gente tá debatando. A troglodita morreu. É, eu acho que a gente segura sim. Olha lá, tá no grau A, ali na esquerda. A gente tá dando conta, pô. Sim, sim, sim. Só segura por mais três minutinhos. Eu acho que dá sim. Vamos lá. É, tipo, eu fui obrigado a colocar a espada porque o meu personagem não usa Arco e Flecha. É, a gente falou sim. O que eu uso Arco, ele dá muito pouco dano. A gente falou, tipo, Flakes, bota uma outra arma aí que vai ficar um pouco diferente e tal, só que aí é menos dano, né? Então é melhor pegar a espada que a gente já tem que dar muito dano e jogar com ela mesmo. A troglodita chegando aqui. É, que na verdade o que acontece é que o nosso personagem, ele não é especialista em Arco e Flecha. Se eu tivesse dado o personagem de Arco e Flecha, aí sim, eu daria muito dano, mas não é o caso. Aqui embaixo estão batendo. Tá, mas limpei. Nossa, e quando começa a chegar aquele monte de bicho louco em volta, glomera tudo em volta. Nossa, Bruno, tá vindo um bagulho muito grande, velho. O que que tá chegando? Sem brincadeira, muito grande, muito grande. É o troglodita. Meu parceiro do céu. Tá bom. Não, eu acho que tem outro maior ainda, cara. Quer ver? Nossa, chegou muito grande aqui agora. É esse mesmo, mano. Caramba, gigante demais. Meu Deus do céu, velho. Ó, mais um minuto e cinquenta, a gente consegue levar a vitória pra casa. Ó, e a vida tá mais ou menos na metade ali, velho. Então, eu acho... Não, dá pra segurar. Dá pra segurar. Ó, a gente tá no grau S, tá vendo? Nossa, chegou muito agora. É muito bicho, velho. Meu Deus. É muito bicho. Segura isso, Bruno. Pelo amor de Deus. Deu meu lado aqui, eu consegui segurar. Vamos ajudar do outro lado. É muita coisa. Beleza, demos conta, demos conta, fechou. Nossa, chegou muito, velho. Maravilha, velho. Se a gente desse mole nessa parte, iam evaporar nosso cristal, velho. Não, é pra vocês verem. A gente já tá forte pra caramba e a gente tem dois. Sim. E já tá difícil. E agora, galera? Vocês veem como tem muito a conquistar aqui no jogo ainda. Consegui muito mais item. Nossa, velho. E subi muito mais nível, porque não tá fácil. Também a gente dá uma moral, porque lá do meu lado eu já limpei tudo. Aí tem uns pra cá aqui, pequenininho ainda, que a gente não sabe se bate muito. Até um sobrano aqui morreu. Ó, um minuto restante, Bruno. Um minuto? Ó, eu acho que vai dar bom. Um minuto, velho. O problema é que essa última leva de monstro foi, tipo, absurdamente lotada. Chegou um troglodita aqui. É, porque são quatro portais diferentes. É, tem quatro entradas. Então tem que ficar de olho em todas. Você não sabe de onde vai vir um bicho muito forte. E a gente tá usando nossas skills aqui, galera. Então você tá vendo que além da porrada normal, tem as magias. É, infelizmente, a gente só desbloqueou duas magias, né? Eu tô com três, eu tô com três. E tem como você acrescentar... Sim. E tem como você acrescentar uma extra, eu acho, que é tipo, não é da classe. Você acaba ganhando em uma missão. Sim, entendi. Então, por enquanto eu tô com as três, mas parece que tem umas muito fortes que a gente não conseguiu desbloquear ainda, que facilitaria muito esse tipo de missão, velho. Tá, mas eu acho que tá bem de boa. 28 segundos. 20 segundinhos. Não, dá de boa, tem 160 mil pontos de vida ainda. A gente vai conseguir, velho. Mas foi apertada lá, 160 mil pontos de vida. Não, essa não foi difícil pra caramba. Olha só. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, suas gramas, suas flores. Tecelão morreu. Acho que não dá. Ô, Bruno, tu viu que tem até... Ah, não. Lá em cima tem um buff, que se tu passa em cima, tu fica mais rápido. Tô louco, essa eu não sabia. Então é bom pra... Sim, aqui em cima tem um cristalzinho. Agora acabou, ó. 3, 2, 1. Deixa eu ver aí, PC. Boa! Ah, meu parceiro, agora vi vantagem. Vamos ver, vai aparecer que é uma finalização. Olha lá, vitória. Temos bagulho, velho. Que compensa o bônus. Temos bagulho. Maravilha, velho, maravilha. Show de bola. É, eu e o Bruno, a gente tá os dois no nível 180. Então a gente tá bem forte. Mas mesmo assim, não foi fácil. Não foi fácil. Tá bom? Foi difícil pra um caramba. Galera, vamos jogar uma agora que chama Pedra de Evocação, que a gente nunca jogou, velho. Vamos ver como é que é. Pô, essa aqui é diferente. Não é de defender nada. A gente tem que ir avançando. Onde? E à medida que a gente vai avançando, ou tem que defender. Será? Tem um bagulho aqui. Tem uma coisa aqui no meio, ó. Ah, defende sim, Bruno. Vai, vai, cuidado. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha só, tudo que tem essa vida vermelha já é inimigo. Tá vendo mais uma bicharada. É, esse cristal tem menos vida que o outro, tá? Você tem 5 mil de vida? Ah, mas eu acho que a gente tá fazendo uma macumba, ó. Tem um cara ali fazendo um bagulho na Pedra, ó. E tá ativando. Então a gente tem que, acho que só tem que manter até ele ativar. Nossa, velho, olha isso daí. Capataz demônio. Capataz demônio. Olha o tamanho do bicho. Já morreu, meu parceiro. Vem pra cá, Bruno. Defende o cara, velho. Ah, não vai defender a Pedra. É o tiozinho. Defendeu o rapaz. Rapaz, é o tiozinho que é aqui, meu parceiro. É o velhaco. Vamos, vamos defender ele, ó. Ele tá muito devagar. Descender essa velocidade que ele tá chegando aí. Nossa, mas foi uma lenhada só. Olha, tem uns caras chegando por trás dele. Enquanto o garoto... Não, os caras nem extingiram ele ainda. É, eles tão mirando, acho que antes, na gente. Alguma coisa assim. Nossa, estão batendo nele agora. Bateram 500 nele. É muito bicho, velho. Não, já tomando dano, Bruno. Cuidado. Defende ele, pelo amor de Deus. Tô tentando. Minhas skills tão tudo no cooldown. Não, os caras... Olha o tamanho dos bichos. Eu não sei se tu notou, mas tem um personagem ali que ele deixa a gente paralisado. Ele meio que deixa a gente dormindo. Ah, por isso que eu tava batendo e não tava acontecendo nada. Sim, ele não tava dando dano, exatamente. A gente tava caindo. Mas aqui, ó, a gente tá conseguindo pegar, eu acho. Cristal vai ser ativado, beleza. A gente tá conseguindo dar conta. Tem uns bichos muito grandes. Bólem de pedra. Olha o tamanho. Bólem de pedra. Caraca, bicho. Esqueletos. Eu vejo uma skill que dá dano em área aqui. Ele tá tentando ativar o cristal. Mas ele não conseguiu. Agora foi, Bruno. Beleza, consegui ele. Ele tá indo lá pra cima, ó. Mata esse golem de pedra aqui e vambora. Bora. E também são três minutos essa. A gente quer segurança do rapaz. Segurança particular. Vamos rodear ele aqui, ó. Deixa o cara que tá bem. Ó, eu tô indo na frente já, Bruno. Vai lá, eu vou ficar aqui na contenção da traseira, da retaguarda. Já tem uma bicharada gigantesca aqui. Tem outro demônio... Já vou chegar dando lenhada. Bruno, é muito bicho. O ideal, na verdade, é fazer essa missão com mais pessoas. É, velho. E aqui no jogo, se você não arruma... Se você não tem muitos amigos, você vai passar perto, velho. Você tem que entrar num clã. É um jogo que usa muito o seu clã pra você conseguir as melhores recompensas, né, velho? Exatamente. Então, quanto mais pessoas, maior vai ser o grau de dificuldade que tu pode estar escolhendo. Então, tu consegue completar missões mais difíceis e a recompensa acaba sendo, obviamente, proporcional, né? Cara, uma coisa que eu tô reparando é que os monstros e o mapa também, os gráficos, são muito tops. É jogo de celular, galera. Pra quem não reparou ainda, link tá na descrição, download totalmente grátis, pode baixar grátis. É, e isso eu falei no meu vídeo, isso é muito legal. Porque antigamente a gente tinha esses jogos só pra PC, sabe? E ninguém nunca imaginou que um dia a gente poderia jogar isso no celular. É bizarro. Exatamente, mano, exatamente. A qualidade do gráfico realmente tá muito boa. Quanto de vida que tá o nosso parceiro ali? Tá bem pra caramba, se quer tão mil. É, tá bem. É, se bem que tem mais dois minutos, Bruno. É, vamos lá seguir ele lá, então. É, calma lá, não é garantido. Vem cá, meu parceiro. O rapaz é mal doidão, mano. Tá aqui na frente já. Não, ele já tava adiantando o passo aqui, não tá nem aí. E aí, meu parceiro, abre essa porta aí. Vai abrir, tá com o cara que vai aparecer uns bichão aqui. Atravessamos a ponte. Atravessamos a ponte, graças a vocês. Zaria uma ótima recompensa. Acabou, maravilha. Eu acho que acabou. Finalizou. Aí sim, meu parceiro. Essa aqui a gente destruiu, velho. Essa foi fácil. Daria pra ter jogado ela no nível mais alto até, eu acho. Seria mais emocionante. A gente colocou no nível normal e tem mais dois níveis. Tem o difícil e o dificílimo. Imagina se a gente fosse tão difícil. Nossa, o nível difícil só é liberado com 52 pontos. É coisa pra caramba. Ah, muito doideira. Mas, mano, vou encerrar o vídeo por aqui então. Valeu, Flakes, por participar do vídeo de Lineage 2. Foi uma honra. Quem quiser jogar com a gente, não esquece de baixar aí. O link tá na descrição. Talvez a gente traga mais vídeos aí durante o mês. Um jogo que tá lançando agora e é um jogo que, pô, fez sucesso antigamente. Marcou a nossa infância, né? Você jogou também, Flakes, antigamente? Cara, não joguei antigamente, mas eu tinha ouvido falar. Já ouviu falar, né, velho? Já ouviu falar, sim. É que o Bruno é velho já, né, mano? O Bruno é velhaco. Na minha época, eu ficava brigando de subir em árvore. E os MMORPG, até parece. Os MMORPG eu jogava todo, mano. Eu curtia muito. E esse pra celular é do jeito que eu gosto, né, velho? No celular ali o dia inteiro. Baixa então aí, o link tá na descrição. Tamo junto. O canal do Flakes também tá aí, aparecendo na tela. E é nóis. Valeu, fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma